Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. A gente já colocou o frechal aqui, certo? O frechal está aqui. Já está tudo certinho. Aqui a gente colocou o pino. O pino está embutido aqui dentro. Embutindo ele aqui. Aqui também já tem o pino. Pode ver que já está na linha. Está alinhadinho o frechal, certo? Aí pessoal, eu coloquei aqui. Agora eu vou ensinar vocês a achar o corte do caibro e o corte do espigão. Com essas duas linhas aqui. Sem fazer conta. Tudo simples mesmo. Tudo na prática. Beleza? Por exemplo, a inclinação aqui é 36,8 que a gente tem lá. 1,32 dividido por 3,60 dá 36,8 que é a inclinação aqui que a gente tem. Aí Val, mostra aí o corte que desce do caibro. Olha lá pessoal. Você pega a suta. Você encosta ela lá. Você encosta ela na cumieira, certo? E acerta a base dela na linha. Mostra aí Val. Aí ó. Está vendo aí pessoal? Ó. Esse daí ó. É o corte que desce. Né? Você vai colocar na madeira. Desse jeito aí. Aquele corte da lâmina lá é o corte que desce. Beleza? Agora mostra o corte de cima Val. Que vai pegar em cima do espigão. Estou mostrando o corte que desce do caibro. Agora o corte de cima do caibro. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar as duas linhas agora. As duas linhas Val. É assim mesmo. É isso. Por cima. Olha lá pessoal. Você acerta a lâmina nessa linha. E a base da suta na outra linha. Você regula ali certinho. Olha lá. Aí é o corte de cima do caibro que vai no espigão. Beleza? Você regulou ali. É isso aí ó. Aí dá tudo certo. Beleza? Agora pessoal. Para você pegar o corte de cima do espigão. Coloca a lâmina lá Val. Corte de cima do espigão Val. Você vai fazer o que desce. Agora ele vai mostrar o corte que desce do espigão. Ele vai colocar lá no esquadro. Onde desceu o prumo lá. Da cumieira. E ele vai regular a base da suta. Aqui no espigão. Esse daí pessoal. É o corte que desce. Certo? Pegar essa base. Com o risco lá do prumo. Que é o esquadro lá na cumieira. Beleza? Esse daí é o corte que desce. Agora vamos fazer o corte de cima. O corte de cima do espigão. Coloca a lâmina lá na cumieira. E regula a base dela na linha Val. Isso. Assim mesmo. Olha aí pessoal. Esse é o corte de cima do espigão. E ele está regulando. Olha lá. Coloca a lâmina na cumieira. E a base aqui na linha. Certo? A base aqui na linha. Olha lá. Beleza? Aí eu vou riscar lá embaixo o espigão. E eu mostro para vocês esses cortes aí. Beleza? Certinho Val? Então é isso aí pessoal. A dica de hoje foi essa. Como você achar o corte do caibro. E o corte do espigão. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu pessoal.